E aí gente, mais um vídeo de tirinha do Brutus e da Pixel, espero que você goste desse vídeo Um vídeo mais curto, mas eu quero pra vocês que no próximo vai ser um pouco mais longo Mas esse aqui foi um pouquinho curtinho, mas eu espero que vocês gostem, é bem divertido Mas enfim gente, pode ir para o vídeo Aquele céu picado ali é um pica-pau fielfudo Oh yeah De fato Ah, e aquele preto com mancha vermelha na asa é o apropriadamente chamado de pássaro preto de asas vermelhas Uau, você com certeza conhece bem uns pássaros Bem, você quer dizer, mas sim, eu tenho bastante conhecimento sobre aves Truque legal pra se exibir, não é uma informação muito inútil, embora Discordo, todo conhecimento é um conhecimento valioso Afinal, você sabe o que dizem, conhecimento é poder Então por essa lógica você é mais poderoso do que eu Bem, não é isso, eu acabei de... é só dizer, não se deve ser tomado literalmente Sim, sem brincadeiras O que é que ele passou? Sim, vamos trocar de assunto Oh, eu honestamente não estou familiarizado com esse Essa é a minha casa, mas você pode usar também, já que você ainda não tem uma Hum, obrigado Essa parte da casa é super perigosa Se você cair, pode fazer um dodói Bem, obrigado por avisar Aquele horrendo, o guaxinim Ele é um guaxinim, ele é bem ranzinza Talvez eu chamo ele pra brincar e ele me mandou deixar ele em paz Ou ele ia me morder, então é melhor você ficar longe dele Boa ideia Pixie, vai que ele arranca meu rabo listrado feioso É, espera, você não tem nenhuma lista listrada no seu rabo? Contato Ei, volta aqui agora Eu vi luzes, atrás do caminhão, segundo andar Brutus, não te preocupes Amigo, mantenha a calma, nós vamos ficar bem Também vi, segundo andar também Brutus? Pixie, o que você está fazendo aqui? Eu não consigo dormir, estou com um pouco de medo do trovão Eu posso dormir com você? O tro... Ah, certo Claro, claro que pode Não se preocupa, é só um trovão Vamos ficar bem Pixie, esse é seu novo irmão Ele vai morar com a gente Uau, um maninho mais velho Meu nome é Pixie, qual o seu nome? Brutus Uau, que nome bonito Nós vamos ser melhores amigos Você é bem miúdo e fraco Se qualquer bicho maior que um esquilo quiser te atacar Você não vai ter a menor chance Acho que vou ter que te proteger Eu também te amo Pixie, é você? Oh, você voa Pixie? Não, eu só vi montar Se você talvez disse a Lola Que é um esqueleto de T-Rex Enterrado em nosso quintal Sim, eu disse Então ela iria embora E pararia de me irritar Bem, você pode por favor Diz ela que você estava mentindo? Por quê? Ela ainda não descobriu? Respeitosamente Você realmente deveria saber O quão ingênua ela é Ela está cavando sem parar Nas últimas sete horas Oh, pelo amor de Deus Lola, não tem esqueleto Eu estava brincando com você Certo, deixa eu fazer todo o trabalho E depois me engana para sair Porque você quer roubar toda a glória O quê? Não, isso não é Boa tentativa Mas seria o primeiro cão da história De enterrar um esqueleto de T-Rex Não sei encontrá-lo primeiro Pixie Uau, que lâmpada brilhante Céu do Deus Eu sou um gênio todo poderoso Eu concederei três desejos a você Que me invocou Hum, eu desejo sem desejos Você não pode desejar mais desejos Eu gostaria de poder Hum, justo Eu queria ser um dinossauro Eu realmente tenho que sentar neste balde? Você quer dizer a lâmpada mágica? Certo Sim, você está ligado à lâmpada mágica Por toda a eternidade Mas não se preocupe Usarei meu sem desejo Para libertá-lo Eu gostaria que fizesse isso mais cedo